E aí, de uma vez só, ó, ele chegou aqui, deixa eu aceitar. E o Fernando é um cara super gente fina, todo mundo vai gostar. E aí, amigo, tudo bem? Oi, Lovianco, que prazer estar com você aqui, Lovianco. Você acredita que eu acabei de terminar uma live com outro canal? Foi rapidinho, desculpa pela demora. Ah, eu estou muito ansioso para conversar com a tua galera aí. Que honra, cara, poder participar contigo, que honra. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. Olha, amigo, eu acredito em tudo que você fala em relação ao teu ritmo de trabalho, porque uma pessoa que fica presa no elevador antes das seis e meia da manhã por causa do trabalho, amigo, realmente é um ritmo diferenciado. E eu quero, eu queria pedir só para você se apresentar agora para todo mundo, Fernando. E depois eu queria começar já a te perguntar algumas coisas. Por sinal, eu quero começar por essa história do elevador, tá? Essa foi ótima, eu recebi muitas mensagens. Bom, deixa eu me apresentar, então. Sou Fernando Machado, apresentador do SBT Meio Dia, em Santa Catarina, para todo o estado. Também sou repórter do SBT Nacional aqui. Eu cubro Santa Catarina para os telejornais do SBT Nacional. Então, volta e meia, a gente está conversando em rede nacional também. Comecei em rádio com 15 anos de idade. Antes disso, eu era narrador de rodeio, praticava esse esporte. No SBT, comecei como repórter, antes de vir da rádio, né? Com 15 anos de idade, comecei no rádio, passei por cinco, seis rádios. Entrei no SBT, passei e me tornei repórter da capital. Já, desde que cheguei começando a cobrir matérias para o SBT Nacional, em 2015, tive uma oportunidade de fazer coberturas em Nova York, trabalhando pelo SBT em Nova York. Voltei para ser apresentador, ganhei aqui a vaga de apresentador, de âncora. E estou agora no meu segundo jornal, comecei no Jornal da Noite. E agora, nos últimos dois anos, estou à frente do SBT Meio Dia. A gente dobrou de audiência no último ano e a gente está muito feliz aqui. É isso, eu sou o Fernando Machado. Prazer. Fernando, como é que é a rotina do Fernando Machado, depois de um caminho tão grande aí no jornalismo? Como é que é seu dia hoje? Hoje, eu faço rádios, faço internet e faço televisão. Então, eu acordo todo dia às cinco da manhã, faço meu programa na rádio, das seis às sete, aqui para a região metropolitana de Florianópolis. Logo na sequência, eu termino o meu programa de rádio e começo a atender rádios do interior do estado de Santa Catarina. Então, eu faço Jovem Pan, faço diversas outras rádios com comentários políticos, por telefone. Então, eu fico falando por volta de 40 minutos, num espaçamento de 5, 10 minutos entre cada rádio. E assim, eu vou para o SBT, aí eu chego no SBT por volta de 8, 8 e meia da manhã. E aí, eu também participo do fechamento do jornal do SBT Meio Dia. Com frequência, eu chego no SBT, já faço uma participação no primeiro impacto, geralmente com a Márcia Dantas, já na segunda, na terceira hora, na verdade, do primeiro impacto. Então, com frequência, eu estou em rede nacional ali, conversando ao vivo com a Márcia. E aí, apresento o SBT Meio Dia, 11 e meia da manhã, começa 11 e meia, termina 1 e 15 da tarde. Aí, eu descanso um pouquinho, almoço, descanso um pouquinho, faço internet, stories e tudo mais, porque eu tenho um canal de divulgação de informações também aqui pelo Instagram. Volto para a rádio às cinco, faço o programa das seis às sete da noite, e aí eu estou liberado. Essa é a minha rotina. Nossa, velho. Caramba. E final de semana também? Não. Eu me dei ao luxo de não trabalhar nos finais de semana, a não ser quando acontece algo muito grave, quando eu tenho que cobrir alguma coisa para São Paulo, mas aí, no final de semana, eu tiro para descansar. E nessa pandemia, Lobelho, está sendo muito difícil, muito difícil mesmo, principalmente porque a imprensa foi colocada no mesmo saco, e aí existe... Você deve passar por isso também, né? A gente vê muita coisa mentirosa sendo colocada principalmente com relação à imprensa. Eu concordo com opiniões, eu gosto dessa linha editorial, eu discordo dessa linha editorial. O que a gente não pode fazer é colocar todos os profissionais que são sérios, que trabalham para buscar uma informação que possa contribuir na vida das pessoas, porque, sim, a informação salva, né? A gente percebe hoje muitas pessoas desinformadas que estão promovendo a doença, que estão criando um clima de tensão pela falta de informação. Então, está sendo muito difícil para nós jornalistas, principalmente para quem trabalha com o factual, né? Além da apuração, que está sendo muito mais delicada, a responsabilidade é muito maior, ter que lidar com pessoas que criticam, principalmente, o trabalho de alguns setores da imprensa e que descredibilizam as ações de enfrentamento ao coronavírus. Isso não é positivo, influenciado, sabe-se lá por quem, mas isso descredibiliza o trabalho da imprensa e, mais do que isso, descredibiliza as ações que estão sendo colocadas em prática para preservar a nossa vida. Eu acho que o Brasil não mostrou a capacidade, Lobianco, de dialogar, de colocar todo mundo na mesma mesa e vamos pensar no que é melhor para todos. O que a gente está vendo hoje é muita gente querendo um protagonismo, pensando em tirar proveito, sabe-se lá por quê e para quê, e não pensando nas pessoas. E muita gente influenciada por opiniões que, muitas vezes, não têm nexo nenhum, acaba promovendo o ódio, acaba desinformando e prestando um desserviço. Está faltando responsabilidade e está faltando mais respeito com quem trabalha para ajudar as pessoas. Eu concordo, Fernando, porque você até citou assim, está faltando muito diálogo. E eu fico muito preocupado de ver que as pessoas agora estão impondo essa pauta de diálogo dentro da imprensa também, no sentido que vai... Desde um chefe de Estado mandando alguém calar a boca ali do jornalismo, até alguém na rede social... Hoje, por exemplo, eu fui fazer um comentário na rede social de um amigo e alguém que discordava de mim politicamente escreveu assim, tinha que ser jornalista. Então, assim, tinha que ser jornalista. Quer dizer, a figura do jornalista foi vulgarizada. E você adiantou um assunto que era justamente a pergunta que eu ia te fazer na sequência depois que você falou de toda a tua trajetória. Que hoje a gente escuta falar muito assim, do que está na rua é o serviço essencial, é o trabalho essencial. Eu nunca deixei de ver na minha vida o jornalismo de forma essencial. Até porque, se o jornalismo não fosse um serviço essencial, eu não tinha sacrificado 17 anos da minha vida passando o meu aniversário dentro de uma redação, não tinha passado 15 anos da minha vida todos os carnavais trabalhando, muito menos Réveillon e aniversário da minha filha nos últimos seis anos trancado dentro de uma redação. Só fiz isso porque é essencial. Então, eu queria que você falasse também do porquê é essencial o trabalho do jornalismo nesse momento. A gente tem por missão informar, mas o jornalista ganhou novas funções. Deixou de ser só o jornalista que apura e que entrega a informação. Agora, foram criados aos jornalistas contratempos que dificultam ainda mais. Fernando, você está dizendo então que a imprensa não tem pensamentos alheios, que não tem interesse? Não, não estou querendo dizer isso. Não duvido também, não vou criticar ninguém aqui, não vou aproveitar esse espaço tão bacana que você está me dando para criticar alguém. Mas que eu também descarte totalmente essa possibilidade? Não. Agora, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, a gente, além de ter que apurar a informação, que é um processo muito difícil, e a informação, quando ela é repassada de forma certa para as pessoas, com responsabilidade, ela pode mudar a vida de uma pessoa, ela pode mudar a rotina de uma pessoa. Agora, o que a gente está fazendo agora, quando a gente está criando contratempos, a gente vem recebendo tantas críticas, o jornalismo, por pessoas que já querem descredibilizar o que vai ser dito. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque é o seguinte, já descredibiliza a imprensa para que as pessoas não acreditem no que ainda vai ser revelado, no que ainda vai ser dito. Já joga a imprensa lá embaixo, descredibiliza, para que ninguém acredite em absolutamente nada. É tudo mentira. Agora, o contratempo que eu digo é o seguinte, nos últimos meses das eleições para cá, a geração de informação falsa de forma proposital. Porque quando um cidadão faz, por falta de conhecimento, por falta de instrução, é uma coisa, é perdoável. O sujeito não sabe, não tem conteúdo, não tem informação, não teve oportunidade na vida, é perdoável. Quando ele vai para uma discussão e dá a opinião dele sem embasamento nenhum, mas porque ele é inocente, porque ele não tem informação, é perdoável. Agora, o que a gente está vendo, de meses para cá, e eu sinto muito falta de uma investigação, de uma apuração, são pessoas má-intencionadas, de forma proposital, criando factoides para desviar o foco do que realmente interessa. Eu contei esses dias no meu Instagram, que tem muito conteúdo aparecendo para mim lá no feed. Virou uma atividade profissional. A profissional, virou uma atividade profissional. Para fazer com que um grupo de pessoas, exato, para fazer, é um exército trabalhando, eu chamo de exército digital, trabalhando para criar factoides que vão chancelar a opinião de alguém ou descredibilizar a opinião do outro. E é um exército digital. Eu contei no meu Instagram, e isso é muito curioso, preste atenção, preste atenção nas suas redes sociais. Começaram a chegar muitos conteúdos, para mim, políticos, pessoas criticando, notícias que eram compartilhadas. E aí eu comecei a entrar no perfil dessas pessoas, Lobianco. Eu não seguia essas pessoas. Eu não seguia essas pessoas. Tu vai ver a foto dessas pessoas? Não tem nada lá, não tem uma foto pessoal. Primeiro pergunta, se eu não sigo a pessoa, como é que o conteúdo dela chegou para mim? Como é que o conteúdo dela chegou para mim? Ela tem o foco de... Ela tem o foco de... É, exatamente. E aí tu pega, Lobianco, pessoas que já não têm muita instrução. Infelizmente, o país é desigual, sim. Falta oportunidade para as pessoas. E aí você recebe um banho de fake news, faz a pessoa, força a pessoa, ou acreditar em alguém, ou desacreditar no outro. E aí eu digo que essa é a dificuldade do jornalismo hoje. A dificuldade do jornalismo e a função principal. Deixou de ser única e exclusivamente a apuração e a divulgação. Nós estamos fazendo uma curadoria. A gente tem que ir para o ar desmentir. A gente tem que ir para o ar opinar diferente para tentar mostrar para a população que existe algo de errado e que, na verdade, ela está sendo influenciada por mentiras que não existem, que são falsas. E esse exército digital, ninguém descobre, quem promove. Será que é tão difícil assim de descobrir? Eu estava conversando ontem com um colega, Fernando, e a gente estava justamente falando disso. Primeiro, é tão difícil rastrear de onde isso está saindo porque a internet, querendo ou não, ela deixa rastros. Outra questão que a gente estava debatendo também era sobre a questão hoje é como o jornalismo passou a ser sufocado pela necessidade da checagem de fatos. Porque antigamente a gente chegava numa redação e a gente fazia uma reunião de pauta para ver o que seria melhor produzir para a sociedade naquele momento. Hoje a gente chega na redação já sabendo o que tem que desmentir, o que tem que... Então, ter que desmentir hoje algo que está sendo dito virou uma rotina dentro das redações, querendo ou não. E isso, de uma certa maneira, sufoca a informação porque passa a ditar também o que vai ser dito ou não na televisão. Então, você considera que a gente está vivendo uma coisa que a gente pode chamar um estrangulamento da informação pela quantidade de checagem de fatos que a gente está tendo que fazer agora? Exato. Nossa, você resumiu muito bem. Muito bem. E às vezes a gente deixa de priorizar o que pode influenciar de forma positiva, a gente deixa de priorizar aquilo que é legal, que é interessante, porque a gente tem que desmentir ou porque a gente não pode deixar de repercutir uma fala maldosa, uma opinião que pode influenciar na vida das pessoas se a gente não desmentir, a gente deixa de dar espaço para pessoas legais, a gente deixa de dar espaço para pessoas sérias pelo simples fato que a gente tem que estar sempre repercutindo uma mentira, desmentindo uma mentira. No meu ponto de vista, essa geração, essa criação, isso é coisa de gente profissional. Isso é coisa de gente profissional. Deveria ser crime inafiançável porque é o anti-jornalismo. Você consegue entender? Tem a imprensa que trabalha para informar, para levar informação. É um crime de informação, né? E aí você tem um exército que faz justamente ao contrário, que é desinformar. Desinformar. Isso é do nível da corrupção, porque é uma pessoa influenciável, ela pode fazer coisas absurdas e quando ela não tem um conhecimento, não tem um embasamento e sofre a influência de pessoas má-intencionadas, acabam-se então se tornando um exército para promover algo ou descredibilizar outro. Isso é algo muito grave e não está contribuindo em nada. As pessoas estão desconfiadas com tudo nessa pandemia. A gente poderia, Lobiano, estar vivendo uma situação muito melhor, muito mais favorável se as pessoas tivessem confiança, pelo menos, naquilo que está sendo feito, nas atividades que estão sendo colocadas em prática, nas ações de combate. Mas não acontece por quê? Porque existe o exército que está o quê? Dividindo a população enquanto que muitas pessoas tentam mostrar o que é preciso ser feito, outras tentam descredibilizar falando que existem interesses por trás. Ah, Fernando, não existe? Não sei. Não quero acreditar. Não quero acreditar que existem interesses. Duvide? Também não. Mas eu acho que as pessoas estão inseguras. inseguras. E não adianta, porque sem essa unificação, a pandemia vai continuar aumentando. Não tem jeito, né? Porque a gente vem de períodos na história assim, por mais que tenham lados opostos, chega num limite que esses lados opostos eles sempre dialogaram, porque senão dá merda, dá muita merda. Então, agora parece que a gente chega num limite que com essa falta de diálogo que você falou, a polarização está dando merda mesmo, porque de um lado eles têm gente achando que está com a razão de ter um protocolo diante da pandemia, de outro, acham que não. E é o que você falou, ninguém tem culpa de não ter acesso à informação verdadeira, né? Porque a informação, ela chega. Então, realmente, tem uma grande parte de pessoas perdidas que não sabem nesse momento em quem acreditar. Agora, eu vejo que você, Fernando, você é um cara que você é muito consciente socialmente das coisas e você está ali na frente do vídeo muitas vezes tendo que desmentir coisas que é extremamente canalhas, calhordas às vezes e que isso às vezes tira um pouco a nossa sensibilidade do ar. Como você procura ir no telejornal trabalhar o seu emocional para conseguir, por exemplo, eu vi que uma vez você foi um pouco mais duro com uma questão contra a mulher, um assunto que em um determinado momento aconteceu de violência contra a mulher e você fez um discurso muito firme contra essa questão, mas muito consciente. Como você trabalha o seu emocional para lidar com isso ali ao vivo tendo um distanciamento e ao mesmo tempo também tendo que impor o que é verdadeiro na televisão? Quando você tem liberdade demais é muito difícil, eu falo que é simples, podem me criticar, é simples ler TP e você não ler TP, você sabe o que é improvisar ao vivo numa televisão, tu tem o que é o improviso e quando você tem liberdade demais a chance de errar é muito grande e o SBT me dá muita liberdade eu nunca fui chamado pelo SBT para que eu não falasse isso para que eu não dissesse isso ou que eu precisava falar a favor de alguém nunca e quando você tem essa liberdade o risco é muito alto o que eu tento fazer com as minhas opiniões claro embasado em algo eu procuro antes de opinar tentar entender o que levou a pessoa a promover aquilo e eu também sou muito de me revoltar como cidadão não como jornalista então meu lado jornalista vai lá estudar eu investiguei o número de casos que subiu por exemplo falar de violência contra a mulher o número de casos que subiu num determinado período isso é embasamento é opinião do delegado é opinião do advogado isso é embasamento é ouvir a opinião talvez até mesmo do agressor para entender o que levou ele a fazer isso lembro que uma vez eu comentei com relação a um sujeito que agrediu não se agrediu se acabou matando a mulher e depois pediu na justiça a liberdade porque alegou problemas mentais e eu me revoltei na época com pouca experiência me revoltei com aquilo mas como você tira a vida de alguém e depois você alega distúrbios mentais e aí você sai liberado e eu me revoltei com isso depois eu recebi a ligação de um psicólogo e ele me falou Fernando pode ser que esse caso não seja pode ser que esse cara não tenha mas no momento em que você fala um negócio desse você descredibiliza todo um trabalho da psicologia que é justamente para atender essas pessoas com problemas com problemas é para isso que existe a psicologia e aí eu comecei a aprender que em todas as ocasiões existe uma explicação Lobianco todo mundo tem a sua versão da história aí você pegar as suas versões e entender o que é certo e o que é errado você ouviu os dois lados você cria uma opinião você pesquisou o problema é quando não tem nenhum problema você opinar quando você tem as informações dos dois ou de todos os lados envolvidos porque você ouviu tudo você tem uma opinião agora o problema é quando você opina sem ter a informação você falou uma coisa que há muito tempo eu tenho que falar mas não tenho aquele estado para saber falar direitinho que é justamente sobre a questão da opinião dentro do jornalismo eu particularmente me corrija se eu entendi errado que você falou que eu acho que você entende da mesma forma que eu o jornalista não é um ser acéfalo até porque o simples fato da gente escolher dar uma notícia e não dar outra mostra que a imparcialidade ela não é pela escolha do que a gente fala ela não vem daí então eu acho o seguinte você considera que a partir do momento que você dá a sua opinião mas que você está colocando para o telespectador os dois lados da história para que ele forme a opinião dele você acha que isso compromete a notícia em algum sentido porque eu particularmente não acredito no sentido lato da palavra manipulação para mim manipulação é quando você joga uma rede na pessoa dá um nó e não tem saída a pessoa está manipulada agora a partir do momento que você recebe uma informação e ela não manipula uma pessoa ela não manipula ou ela está te enganando ou não mas manipular eu acho que é não deixar saída você acha que compromete a notícia a sua opinião se você deixou bem claro os dois lados para que o telespectador tenha a sua própria opinião você acha que o jornalista tem que ser omisso a sua parcialidade não eu acho que o jornalismo o jornalista ele tem que ser parcial sim ele tem que ter lado eu não posso ficar do lado de um estuprador de criança eu não posso ficar do lado e eu não posso também omitir de ter raiva dessa pessoa e de condenar não juridicamente mas de reprovar como cidadão que ele fez eu acho que o jornalismo ele precisa ser imparcial na questão mais do que imparcial eu diria ele tem que ele tem que exatamente o jornalismo ele é imparcial mas o jornalista o que eu procuro ele pode é o direito dele é o direito dele ser o que eu procuro ser parcial e ter opinião por exemplo eu falo de de artistas né de celebridades mas você começa a ver que muitas vezes falar de celebridades é como falar de um político também em determinadas conexões dentro do jornalismo e o que eu procuro fazer é o seguinte é sempre opinar no sentido de opinar para que o telespectador entenda o que levou aquela pessoa a fazer aquilo mas não opinar no sentido de julgar a pessoa e é isso eu acho o seguinte dá uma opinião no sentido que as pessoas reflitam sobre o que levou aquelas versões a acontecerem seria isso você tem toda a razão eu sou a favor de pessoas que se posicionam né e quando você tem a informação a gente vive fazendo pesquisa a gente passa a faculdade inteira pesquisando a gente aprende desde pequenininho a pesquisar a ouvir a opinião de outras pessoas quando a gente vai tomar uma decisão importante a gente procura conselho quando a gente vai terminar o namoro a gente vai ouvir a opinião de outras pessoas a gente procura quem lobiaco nessas horas quando a gente precisa entender algo a opinião de quem entende do assunto você vai comprar um carro você vai pedir a opinião do mecânico você não vai pedir a opinião do mecânico avalia esse carro pra mim e é isso o jornalista ele é sim a pessoa que vai avaliar o que aconteceu eu disse pra você eu sou contra quando você toma uma decisão você julga uma pessoa sem saber a versão dela mas você pegou todas as informações você tem os elementos pra criar uma opinião não tem porque você esconder a sua opinião e mais do que isso isso aproxima as pessoas isso credibiliza o jornalista isso mostra que ele está empenhado em ouvir e elucidar pra você o que aconteceu eu sou muito do jornalismo do jornalista parcial o jornalismo mostrando os dois lados mas o jornalista tem que tomar partido porque é o seguinte a gente não pode porque na minha opinião você não tomar um partido você é ser conivente com o que está acontecendo eu penso dessa forma as pessoas podem até discordar mas é o meu jeito de ser é o meu jeito de fazer jornalismo eu gosto e eu tenho responsabilidade de mostrar o que eu pesquiso do que eu apuro e formar uma opinião a partir disso uma coisa que sempre me incomodou muito isso desde os tempos da faculdade Fernando é essa contrariedade entre a liberdade de imprensa e o princípio da imparcialidade como é que a gente pode falar em liberdade de imprensa se a gente não pode dar liberdade para que o jornalista opine que liberdade de imprensa então é essa outra coisa que me incomoda muito é o conceito de liberdade de imprensa ser lembrado somente para quando o jornalista tenha que falar alguma coisa mas se o jornalista não quiser falar sobre algo a liberdade de imprensa não se aplica por exemplo e aí eu dou um caso agora da minha editoria de celebridades por exemplo muita gente questionando a Sônia Abrão porque não fala do caso do Gugu está todo mundo falando do Gugu está todo mundo falando do Gugu Sônia você não fala do Gugu e ela tem que ficar explicando isso em todas as lives ela sempre fala eu era amiga pessoal do Gugu amiga do Gugu não falaria da vida dele dessa forma se ele estivesse vivo considero que a morte não encerra com uma amizade e se não falaria com ele vivo pelo fato de ser meu amigo não vou falar com ele morto e ela como amiga ela está vivendo o luto de ter perdido um amigo eu acho que as pessoas não entendem que em relação a jornalismo e imparcialidade se tem amizade ou é amigo ou não é não tem como você tem que ser imparcial ou você é amigo ou não é amigo e aí eu comecei a refletir as pessoas não entendem que a liberdade de imprensa ela também dá o direito do jornalista de não querer falar sobre determinado assunto você acha que a gente tem que criar um debate maior na sociedade sobre de fato o que é a liberdade de imprensa mas a gente vive num contexto tão agressivo que de que maneira você acha que isso poderia ser promovido Fernando olha Lobianco eu penso o seguinte o jornalista ele só é ele não é criticado quando ele fala o que a gente gosta e muito pelo contrário a gente aprende desde pequeno o que a gente tem que ouvir também aquelas pessoas que não concordam com tudo o que a gente está falando que isso pode ser produtivo eu não vejo nenhum problema tu receber uma opinião e tu também discordar da opinião quando a gente fala aquilo de mostramos o que aconteceu os fatos e essa é a minha opinião você com os mesmos fatos que eu obtive para receber e formar a minha opinião você pode formar a sua mas é é a opinião das pessoas e isso eu repito a gente busca a opinião das pessoas para tudo para tudo na vida faz com que a gente também se torne pessoas melhores com novos conteúdos com novos conhecimentos porque a gente lê livro por exemplo principalmente autobiografia para entender o que as pessoas pensavam qual é o caminho do sucesso das pessoas em algumas editorias por exemplo eu penso o seguinte o jornalista ele constrói a possibilidade de ser um jornalista opinativo ele constrói através da credibilidade eu acompanho o seu trabalho eu não vou mentir não faz muito tempo mas na comparação com outras pessoas as pessoas te respeitam porque tu não inventa fato porque tu não faz sensacionalismo em cima dos fatos as pessoas te respeitam porque tu dá informação tem uma opinião com relação àquilo mas não é na má fé e quando você faz algo de má fé aí você perde a sua credibilidade para opinar por mais que às vezes você erre mas a pessoa entende que não é de má fé a pessoa entende que não foi proposital e eu acredito sim que essa discussão a primeiro de tudo infelizmente essa discussão só vai acontecer Lobianco essa que você propôs de uma discussão de liberdade de imprensa quando a população entender o real significado do jornalismo e da informação na vida delas mas tudo isso vai começar com uma mudança do pensamento político das pessoas as pessoas tem que parar infelizmente é assim que está acontecendo de se digladear na internet pessoalmente e numa discussão que muitas vezes e na maioria das vezes ela não é positiva para nenhum dos lados porque só tem como objetivo fazer o que minimizar o outro não é somar acrescentar eu tenho aqui uma opinião que possa te fazer bem eu tenho aqui uma ideia que possa te colaborar não você tem o prazer de minimizar o outro de agredir o outro então enquanto a gente não parar com essa picuinha política sim hoje o Brasil está gerando em torno da política até na pandemia a política está influenciando a gente não vai conseguir ter uma discussão Fernando você não está falando aí de pessoas má-intencionadas da mesma forma que a gente falou aqui a live inteira de pessoas que por exemplo estão criando notícias falsas sim tem pessoas travestidas de jornalistas para influenciar beneficiar ou prejudicar pessoas fato fato ou pessoas que querem ter o brilho maior do que a informação no seu caso pessoas que querem ser mais celebridades do que as pessoas que estão sendo motivo aí da reportagem e isso não é legal quando a gente parar com a discussão política quando o Brasil estabilizar quando a gente tiver comando para apaziguar a situação e falar não é hora de briga é hora de diálogo mas isso precisa vir de cima precisa ser um exemplo e cadê? é verdade Fernando eu vou ver aqui as perguntas que a galera está mandando porque daqui a pouco a live cai também que acho que é uma hora vamos lá deixa eu ver aqui primeiro aqui estão perguntando qual foi a cobertura mais difícil que você fez e qual foi a cobertura que você terminou que você falou que você se sentiu orgulho de ser jornalista mesmo? legal a mais triste e vocês conhecem foi a tragédia envolvendo a Chapecoense um clube aqui de Santa Catarina e do momento em que a gente recebeu aquele dia vai ficar marcado para mim eu estava em casa cinco da manhã não tinha acordado ainda na época na época eu não acordava tão cedo e eu recebi uma ligação do meu pai então de madrugada você recebe uma ligação do teu pai já aconteceu alguma coisa e ele falou liga a televisão agora caiu o avião da Chapecoense e aquilo para mim eu não esqueci tem duas coisas que quando meu pai faz eu sei que assim é merda quando ele liga depois de meia noite é merda ou quando ele me chama pelo nome e sobrenome é merda é é para se ligar de madrugada e meu pai pouco me liga pelo nome e sobrenome aí fodeu mesmo é e aí meu pai pouco me liga e me ligando de madrugada eu falei morreu alguém lá eu moro sozinho em Florianópolis hoje sem minha família e aí ele falou liga a TV que caiu o avião da Chapecoense aquilo foi na hora eu já peguei já fui para a televisão e aí a gente começou uma cobertura porque o clube era nosso era de Santa Catarina a gente conhece as pessoas eram irmãos e aí o seguinte foi uma semana muito intensa até a chegada dos corpos e no dia em que chegou os corpos nós transmitimos toda a chegada dos corpos a mesma transição que aconteceu na Globo que vocês acompanharam aí no Rio com o Galvão enfim a gente fez aqui por Santa Catarina mas no lugar do Galvão estava eu lá com uma estrutura menor mas a gente conseguiu também mostrar a emoção essa solidariedade ao povo de Chapecó e foi muito difícil muito difícil porque foram horas quatro, cinco horas a fio no ar sozinho eu tinha um repórter em Chapecó e foi muito mas muito difícil mesmo eu gosto muito de fazer e para responder a segunda pergunta do que me deixou muito feliz eu gosto muito de fazer aqui a prestação de serviço oferecer ajuda para as pessoas a gente faz muito isso no SBT aqui e agora recentemente eu até poderia falar que foi a cobertura das eleições que a gente fez uma cobertura impactante que inclusive influenciou na opinião pública catarinense para a escolha dos últimos governantes que foram eleitos mas teve uma agora que me chamou muita atenção e me deixou muito emocionado uma mulher que estava há 15 anos esperando uma cirurgia e ela não caminhava mais ela perdeu o movimento da perna por um erro médico e a gente denunciou isso no SBT Meio Dia eu fui visitar ela diversas vezes fiz o programa ao vivo da casa dela e a gente resolveu o problema a última vez que eu encontrei com ela foi apresentando o SBT Meio Dia de dentro da casa dela com ela andando com ela brincando feliz essa mulher morria de dor porque o osso estava apertando o nervo e há 15 anos ela esperava e a gente conseguiu entregar isso para ela isso me deixou muito feliz é para isso que a gente está aqui para mudar a vida das pessoas e Fernando você teve uma experiência apresentar o teletom apresentar o teletom apresentar o teletom bem bacana também bem legal o teletom é apresentar o teletom é algo muito legal está sentado ali legal até porque você está contribuindo com algo que foi muito louco é verdade foi muito legal para mim porque nossa fala um pouco do teletom como é que foi tá foi para mim muito muito especial porque eu sou um apaixonado pelo SBT desde criança acompanhei muito 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 e no dia que me convidaram você vai vir apresentar o teletom eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha assistido a Hebe naquele palco o palco do Silvio Santos e um menino aqui de Santa Catarina sou do interior do estado agora mais recentemente agora mais recentemente eu tive também com o Celso fiz o passo repasse que eu assisto desde criança então eu participo eu vi horrores eu ri muito assistiu então foi eu pisar no palco do Silvio Santos eu apresentei o teletom no sábado e no domingo tava ele lá e no dia anterior eu tava no hotel em São Paulo já e eu liguei tava ele Daniel eu digo amanhã sou eu foi algo muito legal porque tem um um poder aquele teletom de promover a solidariedade é muito legal é isso agora Fernando você você tava falando quando você era criança você via a Hebe ali naquele palco e tal quando você era criança você já sabia o que você queria fazer da vida ou você foi daqueles que entrou na faculdade porque gostava de comunicação e descobriu o rádio ali no início e tal e a coisa foi de forma natural ou você era aquela pessoa que olhava pra televisão e falava um dia eu vou estar falando ali igual aqueles caras ali que tipo de jornalista é como é tua vocação nisso? eu sempre gostei eu sempre sonhei em ser ator e trabalhar na televisão como ator aqui em Santa Catarina a gente não tem muita oportunidade então eu fui pro rádio mesmo e depois o jornalismo e eu gosto muito de jornalismo porque não eu nunca fiz nunca tive mas ainda quero fazer ainda é um sonho que eu quero realizar mas eu tô muito feliz no jornalismo porque eu descobri uma televisão que ajuda as pessoas então é um pouco na minha visão não tirando o brilho e nada disso do ator mas que também influencia com a cultura com a mensagem enfim mas o jornalismo acho que interfere mais diretamente na vida das pessoas e aí eu consegui fazer televisão que era o que eu amava colaborando pra mudar a vida das pessoas e eu desde pequeno assistia muito o SBT o meu programa de domingo era assistir o Gugu era assistir o Gugu eu lembro do meu pai me explicando o que que era o ao vivo no canto da televisão então desde pequeno eu sonhei muito ir pra televisão e tudo que eu conquistei foi porque eu corri atrás mesmo assim e seletivo e vambora nossa os meus pais são pessoas bem simples de Uruçanga uma cidade aqui do interior minha mãe era faxineira pra eu ter noção e meu pai representante comercial então tá sendo muito legal pra eles também acompanhar a evolução do menino que eu já fui chapeiro de lanchonete já já catei papel reciclável na rua e hoje eu sou apresentador já pisei no palco do Teleton já dividi espaço com o Celso Portiola então pra eles também é muito gratificante mas já foi muito empenho muito trabalho muitos anos de estudo e de uma certa maneira todo teu histórico de vida ele acaba te colocando mais próximo dos problemas sociais e te dá uma capacidade maior de entender as pessoas e aí justamente poder ter um valor de opinião maior em cima das coisas agora alguma vez fala de verdade do fundo do seu coração nos seus melhores sonhos ali da faculdade você imaginava estar onde você está hoje sempre imaginei sempre imaginei e eu acredito que esse é só um começo vocês ainda se Deus quiser vão me assistir no Nacional meu sonho é chegar no Nacional eu sempre sonhei eu sempre falo nas minhas entrevistas se eu tiver que parar agora já realizei meu sonho sabe com 22 anos de idade eu já era apresentador então eu sempre eu sempre imaginei que eu pudesse eu sempre tenho muito medo de não receber uma oportunidade eu acho que esse é o grande mal da sociedade do mundo é não dar uma oportunidade para a pessoa graças a Deus até agora eu recebi todas então estou na expectativa aí que o Silvio me note manda uma mensagem para o Silvio lá talvez ele me note fala lá na Sônia Abrams ele vai até porque eu estou sabendo que o Silvio não está fazendo outra coisa nessa quarentena a não ser ver televisão então você pode perceber que ele está de olho em todo mundo agora você teve uma passagem também você fez algumas matérias internacionais e assim eu vejo assim muitos colegas e até em certo momento eu também assim a gente se imagina assim fazendo vários trabalhos que a gente ainda não fez eu particularmente ainda não tive uma experiência com o jornalismo internacional como você teve mas muitos jornalistas acham que isso pode ser um glamour em algum sentido que nossa o auge lá fazer um jornalismo internacional é mais fácil muitos acham inclusive que é mais fácil qual é a realidade de você ir para um país que não é o seu para fazer jornalismo é diferente ou o princípio é igual é a mesma coisa você está falando a mesma língua para o mesmo público agora se é mais fácil participar de uma entrevista coletiva com o presidente do Banco Central Americano eu não sei se é mais fácil será mesmo que é mais fácil participar de uma entrevista com o presidente do Banco Central Americano você perguntou ou não não perguntei não tive a audácia de perguntar mas bota nessa lista também fazer uma bota nessa lista fazer uma entrevista com a Suzana Vieira também que não é mole não é tão pesado boa acredito que seja acredito que seja bem difícil bem difícil mas é foi muito legal foi muito gratificante muito diferente para mim também foi trabalhar em Nova Iorque quanto tempo você ficou lá? eu fui fui fazer fugiu a palavra palavra agora mas foi uma cobertura especial lá então fiquei cerca de um mês trabalhando lá foi para uma cobertura especial em Nova Iorque pelo SBT então lá eu acabei ficando nesse período acabei fazendo matéria da nevasca que aí tudo contribui né? pegamos a maior nevasca dos últimos 20 anos naquela época acabei fazendo eventos que estavam acontecendo lá voltado para o público brasileiro para o público para o público brasileiro fizemos a Retail Show que é a maior feira de venda de comércio do mundo então muita coisa legal fizemos várias matérias de pet várias matérias de neve e foi uma experiência bem diferente muito 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 divertida é diferente desafiadora mas foi muito legal para terminar eu tenho últimas duas perguntas Fernanda a primeira muita gente de jornalismo vem me perguntar assim ah Lovianco o que que eu quero fazer jornalismo estou pensando em fazer jornalismo tal o que que você me recomenda e eu sempre falo assim como primeiro primeira dica para a pessoa escolhe um assunto que você gosta que te dê prazer de falar crie um canal e vá promover conteúdo em torno desse assunto num primeiro momento antes de sair publicando mostra para os amigos para a mãe para o pai ver o que eles estão achando mas começa por aí mas isso é para um conteúdo ali de internet para quem quer entrar numa revista num jornal agora para a pessoa que quer mesmo começar na TV que quer fazer que quer ser um Fernando amanhã qual o conselho que você dá para um cara que ou ainda vai entrar na faculdade ou está ainda bem no início que caminho que ele tem que focar para não desperdiçar o tempo dele nesse início eu acho que a primeira coisa é ser cara de pau né Lubenco a gente tem que ter um pouquinho de cara de pau para ir atrás eu acho que o jornalista quando ele não é polêmico é porque ele não está repercutindo né quando ele não quando ele não é quando ele não é muitas vezes até mesmo criticado é porque ele não está não está não está repercutindo né não está não está gerando valor não está influenciando então acho que a gente tem que ser um pouco polêmico para o bem o polêmico do bem né e cara de pau as pessoas que querem ser o primeiro passo é eu quero ser cara se tu já está falando isso vai porque vai te dar prazer né o jornalismo é uma profissão que te dá muito prazer ela talvez não te dê retornos financeiros né Lubenco não muito desexpressivo né mas ela te dá muito prazer é uma profissão porque tu ajuda a primeiro tu descobre muita coisa nova né tu descobre tu é um pesquisador querendo ou não tu é um pesquisador tu vai aprender todos os dias a gente aprende uma coisa nova não tem rotina mantida todo dia é uma coisa diferente então isso é o que me dá mais prazer de fazer assim ó de tu acordar e eu não saber o que vai acontecer e aí tu vai conhecer muita gente tu vai conhecer muitas histórias fazer muitos amigos tu vai ter uma importância na sociedade porque as pessoas vão te ver com bons olhos porque tem uma pessoa que pesquisa uma pessoa que é bem informada e isso é muito legal isso é gratificante então é o seguinte quer ser jornalista meu amigo bora lá vai pra frente você falou muito bem né vamos produzir conteúdo tem muita gente aí querendo conteúdo a gente tá precisando de um exército pra ajudar a desmentir as fake news então venha bem intencionado venha querendo defender as suas ideias não esqueça e não abandone nunca as ideias os teus pensamentos o que você acredita de verdade por mais que as pessoas discordam confie no que você acredita que é certo confie naquilo que você acredita que possa interferir nas pessoas e acho que é o ponto principal e fazer fazer jornalismo é prática jornalismo é técnica Lobian ah é que tem dom pode ser que tenha mas quem não tem dom praticando vai fazer igual vai aprender então a força de vontade em primeiro lugar e praticar não tenha vergonha não tenha medo vai pra frente e cara de pau não tenha medo de perguntar para a Suzana Vieira pra encerrar Fernando aproveitar que a gente tá nesse período de quarentena as pessoas estão mais em casa talvez algumas com mais tempo pra fazer as coisas vou terminar com duas perguntinhas na verdade quando eu falei as duas eram três esse Fernando que é um cara afogado do jornalismo quando ele consegue chegar em casa e a cabeça parar de fervilhar notícias jornalismo o que faz o Fernando Machado fora do jornalismo no dia a dia dele e se você pode também encerrar deixando uma dica de leitura pras pessoas ah legal agora você tocou no meu forte o Fernando ele valoriza muitos amigos eu aprendi com a vida só pra complementar só pra complementar Fernando só pra complementar dentro dessas duas perguntas eu queria saber também se você é aquele cara porque eu imagino como nossa cabeça fica apresentando um telejornal não deve ser fácil se desconectar quando acaba você chega em casa é difícil ainda parar de ficar fervilhando as coisas ou você é de boa acabou o jornal beijinho beijinho tchau tchau vida fora do jornal eu falei eu falei sobre isso há pouco tempo com meu chefe às vezes eu fico a tarde inteira discutindo opinando complementando uma opinião que eu dei no jornal vou falando comigo mesmo algo que eu poderia ter me expressado de forma diferente eu não consigo desligar não consigo e eu faço duas horas uma hora e 45 por dia depois de ter feito todas as aquelas rádios que eu te falei feito internet eu faço duas horas de jornal ao vivo eu quase não uso TP a minha forma de apresentação ela é mais contando a história eu anoto tópicos e ali eu crio a cabeça é muito 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 improviso eu vou ao TP quando tem alguma informação muito importante uma fala de alguém que eu não posso errar de jeito nenhum mas a minha forma de apresentação é essa eu sou mais dinâmico mais objetivo contando a história e eu quero me especializar nisso eu acredito que esse é o futuro do jornalismo vamos abolir o TP esse vai ser o futuro do jornalismo quem conta a história quem fala como as pessoas quem é uma pessoa comum só que na televisão contando uma história comum que as pessoas têm interesse então eu não uso então é muito pensamento é muita entrevista e muita opinião e tudo isso força a minha cabeça às vezes eu saio de lá sem condições de trocar uma palavra com alguém sem condições de continuar conversando com alguém a cabeça a mente trabalha muito e eu não consigo desacelerar não consigo desacelerar fácil eu fico batendo numa mesma tecla quando eu me revolto no ar porque eu sou muito de falar aquilo que eu acho que a população falaria se estivesse no meu lugar com as mesmas palavras com a mesma revolta com o mesmo tom de voz eu gosto de ser aquilo que a pessoa falaria numa roda de conversa num bar eu gosto de fazer isso na televisão para as pessoas entenderem que sim eu sou próximo eu me coloco muito nas situações eu gosto de citar você falou agora que a minha experiência de vida me proporciona entender mais é exatamente isso eu sei das dificuldades eu sei que é uma fila do SUS então eu me coloco sim naquela condição me coloco naquela situação e aí com relação a isso eu não consigo desacelerar você me perguntou como é que é o Fernando em casa eu sou muito de estar com meus amigos é o meu maior prazer assim estar com os meus amigos porque eu aprendi muito que a vida me ensinou muito que pessoas desconhecidas podem fazer a diferença na nossa rotina na nossa vida são pessoas que Deus coloca os amigos são pessoas que Deus coloca no nosso caminho e só eu sei o que é precisar e ter uma mão estendida então eu valorizo muito os meus amigos gosto muito gosto muito de fazer animar minha mãe minha mãe sofre de depressão então a minha tarefa depois que termina todas as minhas atividades é colocá-la pra cima ela sofreu muito um baque depois que os dois filhos saíram de casa eu vim pra Florianópolis por exemplo a minha irmã foi morar na Europa então a minha missão quem me acompanha aqui em casa sabe que é toda hora fazendo piada brincando um palhaço mesmo pra tentar animar ela essa é a minha missão de vida trazer mais alegria pra vida dela e uma dica de leitura Dale Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas esse é um livro que eu já li duas vezes e deveria ser a bíblia de todo o ser humano como fazer amigos e influenciar pessoas cara segura aí rapidinho vou falando com o pessoal aqui deixa eu ver quem tá aqui Joselita Dan Lemos Oi Dan tudo bem agora eu tô com medo Evanda Souza olha só agora Fernanda agora eu tô com medo de você porque você falou desse livro olha o livro olha a porra do livro que eu tô lendo pra você ver que eu não tô mentindo olha quando eu comecei eu comecei ontem a ler esse livro olha aqui onde tá o marcador vê se é esse tu tá brincando tu tá brincando exatamente Dale Carnegie você é um bruxo você é um bruxo cara você vai amar esse livro você vai amar você vai amar reforçar a tua indicação de leitura já começou já tá meio adiantado muito nada eu comecei eu só li 20 páginas comecei ontem olha que coincidência você falar dele agora você vai amar todo mundo deveria ler esse livro saber lidar com as pessoas respeitar as pessoas entrar até mesmo numa discussão numa dividida de opiniões é muito mas muito muito legal mesmo esse livro ensina o respeito ensina ouvir mais e saber colocar de forma correta as suas opiniões é muito legal tá pra encerrar desculpa porque a gente jornalista fica sempre com curiosidade 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 qual é o horário que eu vejo que você tem você é um cara que cuida também do corpo da saúde física que horas que você tira Fernando pra fazer exercício academia a noite quando você sai do jornal eu gosto de fazer cedo depois do programa depois do programa de rádio antes de ir pro SBT eu gosto de caminhar nesse horário falar pra você que eu não sou muito de exercício não mas eu faço por obrigação então geralmente eu caminho nesse horário eu saio da rádio depois que eu atendo as rádios por volta de sete e meia da manhã eu busco caminhar nesse horário até por volta de umas oito e oito e pouquinha eu tomo um banho e vou pro SBT e academia eu tô fazendo uma agora com choque não sei se você viu lá no meu Instagram vai a galera lá ver que é com choque que ela é ela é menos tempo você fica menos tempo na academia o treino é 20 minutinhos só que ele é mais intenso porque o choque ele acaba chegando mais profundamente então eu faço logo depois do jornal termino o jornal eu faço e aí depois eu venho pra casa eu vou dar uma olhada no seu Instagram então Fernando cara obrigado mesmo de coração você sabe que assim você é um cara que eu sou fã do seu trabalho da sua pessoa mesmo você é um cara não tem o que falar você é um cara bom você é um cara ético você é um cara que eu admiro obrigado te dizer que você tem uma base você tem um conforto aqui no Rio de Janeiro dia que você precisar e é isso amigo sucesso eu tenho certeza que o que você falou não vai demorar muito pra acontecer daqui a pouco a gente tá te vendo no âmbito nacional aí bem maior do que você já tá obrigado mesmo eu queria pedir autorização pra colocar essa nossa live no canal do YouTube você autoriza? por favor não com certeza foi um prazer me senti muito honrado e mais uma vez que desejo todo sucesso do mundo obrigado por abrir essa oportunidade você que corre corre atrás das grandes celebridades eu não sou nada perto das pessoas que você ouve aqui no seu canal das pessoas que você corre atrás da informação parabéns pelo seu trabalho eu te acompanho sempre lá na Zona Abrão às vezes não pela TV mas depois pela internet então obrigado mesmo e Deus te abençoe viu o que você fez hoje foi muito lindo abriu um espaço pro menino aqui de Santa Catarina poder falar com o teu público teu público nacional e pode ter certeza que você já mora no meu coração que dê tudo certo pra nós dois e que a gente possa se encontrar muito no Copacabana Palace um beijão pois é eu ia te falar isso porque as pessoas jogam as festas ao vento e depois a gente fica imaginando mas está tudo bem conta com a gente valeu amigo boa noite obrigado obrigado a todo mundo que acompanhou a live Franciele Morena Yuri obrigado a todo mundo valeu gente beijo tchau Lodeanco fica com Deus amigão valeu amigão 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 Obrigado.